Uma coisa que me fascina é a história do desenvolvimento cerebral, do ser humano, conforme foi se desenvolvendo uma melhor alimentação, agricultura, coisa assim. É, existe uma estimativa de que o ser humano... O que antes era o cérebro gastava x% da sua energia, hoje gasta... Existe uma estimativa de que a consciência é relativamente recente na história da humanidade. O Homo Sapiens adquiriu essa capacidade, a consciência, em torno de 70 mil antes de Cristo. E as primeiras histórias, os primeiros mitos, estima-se que por volta de 4 mil antes de Cristo. Você tem a primeira história da humanidade, ela data em torno entre 1.000 e 1.500 antes de Cristo. Não sei se vocês sabem, a epopeia de Gilgamesh. Claro que não. A epopeia de Gilgamesh, ela reflete muito esse início desses mitos da humanidade. E a partir daí a gente tem uma riqueza muito grande, em torno de 1.000 antes de Cristo, inicia essas histórias, os dramas gregos. E a gente tem toda a mitologia grega sendo escrita dessa época de 1.000 antes de Cristo até 400, 300 antes de Cristo. E toda a riqueza da civilização grega foi escrita nessa época. Então é isso que a consciência proporcionou ao ser humano. A capacidade de imaginação e principalmente essa capacidade associativa. A capacidade associativa é o que permite a gente principalmente ter memória, lembrar das coisas e desenvolver a nossa capacidade de relação interpessoal e desenvolvimento de novas ideias e, enfim, tudo que a humanidade escreveu. E, por incrível que pareça, a gente ainda não sabe onde existe essa consciência no cérebro. Existe uma descrição de uma área motora que foi ativada em macacos observando outros macacos fazer um determinado movimento. Como é que é? Eles não sabem, ninguém sabe onde fica a consciência. Ninguém sabe onde fica a consciência. E, assim, isso é um experimento relativamente recente, é uma área frontal direita em que cientistas, um cientista italiano observou, fazendo experimento com macacos, observou que uma determinada área era ativada quando via outros macacos fazer um determinado movimento. Entendi, entendi. Então, estima-se que essa seja uma documentação de um dos primeiros relatos de uma eventual consciência de movimento que o indivíduo possa ter, entendeu? Entendi. Para vocês terem ideia de que é algo que a gente ainda... O cérebro é uma grande rede de circuitos neurais. Não, e, cara, é assim, é uma região que é mais ou menos 2 a 3% do peso corporal, não é? Exato. E é responsável pelo consumo de 25% da sua energia. Sim. Exatamente. Então, é brutal, ou seja, é uma região que não corresponde a quase nada do seu corpo e toma-te um quarto da sua energia. E tudo melhorou, passou a se desenvolver mais, tudo a partir do desenvolvimento da agricultura. Porque aí o ser humano tinha mais energia, disposição, fogo e agricultura que mudaram as coisas, não é verdade? Exatamente. E o ser humano passou a desenvolver mais o sistema nervoso a partir de ter mais acesso à alimentação e tudo porque demanda muita energia. Exatamente. É incrível, né, Bruno? É incrível, né, Bruno? Exatamente. 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 Exatamente.